Vamos lá, continuando nos exercícios. Primeiro exercício aí que nós vamos ver. Olha lá, também fazia tempo que não aparecia esses exercícios que lidam com a ideia de validação proposicional, antecedente, consequente, né? Melhor coisa para resolver esses exercícios é desenhar a piada. Então vamos lá, proposição composta por disjunção exclusiva. Então, já sabemos que é uma disjunção exclusiva, já vamos colocar a simbologia aqui. Então ela tem antecedente e ela tem consequente, jóia. De antecedente composta por condicional. Então a antecedente dela vai ser composta por condicional. Então já vamos colocar aqui a famosa flechinha da condicional. De consequente P. Então vamos colocar um P aqui, né? Que é a consequente dessa condicional aí, que é a antecedente da disjunção exclusiva. Jóia. Verdadeira. Consequente P. Verdadeira. Então já vamos colocar a validação aqui de P. Verdadeira. Jóia. Tem sua consequente composta por bicondicional. Então a nossa consequente está formada por, composta por bicondicional. Está lá a nossa seta dupla. De consequente P. Então vamos colocar consequente P. Ora, já sabemos que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro Lá, tem que ser verdadeiro K. Jóia. E aí o exercício continua. Assim, essa proposição só será verdadeira C. Vamos pensar. Bom, disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva para ser verdadeira, o valor verdade de antecedente e consequente tem que ser diferente. Se um for verdadeiro, o outro tem que ser falso. Se um for falso, o outro tem que ser verdadeiro. O que nós temos aqui de antecedente? Nós temos uma condicional de consequente verdadeira. Ora, toda condicional de consequente verdadeira já é verdadeira. Não há casos de condicional de consequente verdadeira que seja falso. Só dá uma olhadinha lá na tabela verdade. O único caso da condicional falsa, a consequente é falsa e a antecedente é verdadeira. Então, já sabemos aqui, não importando a validação da antecedente dessa condicional, já sabemos que ela é verdadeira. Jóia. E nós queremos que esta proposição aqui seja verdadeira. Isso que está dizendo lá. Assim, essa proposição só será verdadeira C. Vamos ver. Para isto aqui, que é uma disjunção exclusiva, ser verdadeira com uma antecedente verdadeira, a consequente deverá ser necessariamente falsa. Tranquilo? Para que esta consequente bicondicional seja falsa, eu tenho que ter uma antecedente dela, já que a consequente é verdadeira. O quê? Para ela ser falsa, eles têm que ser iguais ou diferentes? Iguais, não é? Esta antecedente tem que ser verdadeira. Tranquilo? Ó, bicondicional, para ser falso, os dois têm que ser iguais ou diferentes? Os dois têm que ser iguais. Está certo ou está errado? Disjunção exclusiva. Para ser verdadeira, os dois têm que ser iguais ou têm que ser diferentes? Para ser verdadeira, eles têm que ser... Bom, vou pensar como na bicondicional, eles têm que ser diferentes. Corta. Não gostei. Ficou muito enrolado. Fazer de outro jeito. Corta. Corta. Não, não é nada. Não, é... É que ficou muito enrolado. Vamos fazer de novo. Bora, vou levantar de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu me atrapalhei com as tampas aqui. Toma mais uma água. Muito enrolado. Não, não é nada. É que filha da puta do exercício mistura dois conceitos que são inversos? E aí, se vai no meu raciocínio, o cara não vai entender mesmo. Tem que ser mais detalhado. Meia, cinco, dois. Voltando para os nossos exercícios aí, vamos lá. Primeiro, um exercício aí que também já faz algum tempo que não aparece, né? São aqueles exercícios que trabalham com a validação proposicional, que trabalham com a ideia de antecedente, consequente, né? E a melhor coisa que tem aí para resolver esse tipo de exercício é desenhar a piada. Tranquilo? Então, vamos lá. Proposição composta por disjunção exclusiva. A gente já pode começar lá montando a nossa proposição composta por disjunção exclusiva. Ora, se ela é uma proposição composta, ela tem que ter antecedente e tem que ter consequente. Legal? Moleza. Jóia. Continuamos lá. De antecedente composta por condicional. Ora, esta proposição inteira aqui é uma disjunção exclusiva que tem um antecedente que também é uma proposição composta. Tranquilo? Composta pelo quê? O exercício está dizendo por condicional. Então, já vamos colocar aqui a nossa setinha da condicional. Jóia. Composta por condicional de consequente P. Então, esta condicional tem consequente P. E o exercício mesmo valida essa consequente P. Diz que essa consequente P é verdadeira. Condicional de consequente P verdadeira. Continuando. Então, tem sua consequente, que é essa aqui, composta por bicondicional. Então, vamos colocar lá a nossa setinha dupla de bicondicional. Jóia. Bicondicional de consequente P. Então, vamos colocar P aqui. Já sabemos que P é verdadeiro. Então, se P do lado de lá é verdadeiro, P do lado de cá também tem que ser verdadeiro. Está dentro do mesmo exercício. Um P é verdadeiro, outro P é verdadeiro. Jóia. Assim, essa proposição só será verdadeira se... Essa proposição qual? Essa proposição a qual o exercício está tratando. E essa proposição a qual o exercício está tratando é composta por disjunção exclusiva. É o tal do ou ou. Ou vou à praia ou vou ao cinema. Para que isso seja verdadeiro, eu não posso atender aos dois, nem deixar de atender aos dois. Ou seja, para uma disjunção exclusiva ser verdadeira, antecedente e consequente tem que ser diferente. Tranquilão? Então, vamos resolver isso daí primeiro. O antecedente é uma condicional... Acompanha, prega o olho na lousa. O antecedente é uma condicional de consequente verdadeira. Então, na marra, esta condicional já é verdadeira. Né? Toda condicional de consequente verdadeiro já é verdadeira. Único caso da condicional ser falsa, a consequente é falsa, com a antecedente verdadeira. Então, disjunção exclusiva de antecedente verdadeiro. E o exercício quer saber o que precisa acontecer para ela ser verdadeira. Se eu já tenho um verdadeiro, o outro tem que ser na marra, vamos pôr aqui em pretinho, falso. Antecedente verdadeiro, consequente tem que ser falso. Por quê? Porque para ela ser verdadeira, antecedente e consequente tem que ser diferente. Legal? Bom, para esse cara aqui ser falso e ele está numa bicondicional... Tem que lembrar que a bicondicional é o inverso da disjunção exclusiva. Para esse cara aqui ser falso e esse falso é uma bicondicional de consequente verdadeiro, o antecedente tem que ser na marra o quê? Vamos pensar. Ó, bicondicional para ser falso. Se A, então B. É isso? Não. Esse é condicional. É A, C e somente se B. Então pensa. É verdadeiro apenas no caso de ser verdadeiro. É falso apenas no caso de ser falso. Ora, se os dois são iguais, a bicondicional é verdadeira. Mas eu quero bicondicional falsa. Ah, então eles têm que ser diferentes. Tranquilo? Para a bicondicional ser falsa, é claro, né? Eu não posso dizer assim, será verdadeiro, sei somente se for falso. Ora, então se eles têm que ser diferentes, esse cara aqui na marra terá que ser falso. Então vamos lá, passo a passo. Ó, bicondicional de consequente verdadeiro, para ela ser falso, o antecedente tem que ser falso. Tranquilo? Por quê? Porque eles têm que ser diferentes para a bicondicional ser falsa. Bicondicional diferente, bicondicional falsa. Antecedente. Condicional de consequente verdadeiro sempre é verdadeiro. E aí, nesse caso, a nossa disjunção exclusiva de antecedente verdadeiro e consequente falso será verdadeira, que é isso que o exercício quer. Porque para a disjunção exclusiva ser verdadeiro, antecedente e consequente tem que ser diferente. Ora, vamos lá nas alternativas. Essa proposição, essa proposição só será verdadeira se, alternativa A, a sua consequente for verdadeira. Vamos ver. Não, só se a consequente for falsa. Primeiro eu resolvi tudo, agora é só olhar a alternativa. B de bola. A consequente da sua consequente, que é esse cara aqui, consequente da consequente, for falsa. Impossível, a gente já sabia que esse cara aqui era verdadeiro. Aonde validou o verdadeiro? Aqui, ó. Quando ele disse que esse P é verdadeiro, esse outro P também é verdadeiro. C de cão. A antecedente da antecedente. Antecedente da antecedente, esse cara aqui, ó. For verdadeiro. Olha, esse cara aqui eu não preciso nem validar, porque a validação da condicional foi feita por aqui. D de dado, a antecedente da sua consequente. Antecedente da consequente é esse cara aqui, ó. For falsa. Esse cara aqui tem validação falsa? Tem. Perfeito. Alternativa. D de dado. E a alternativa E está dizendo a sua antecedente for falsa. Não, a gente já sabe que a antecedente é verdadeira. Verdadeira. Só tem um jeito desse negócio ficar azeitado na cabeça. É fazer, 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 fazer. E acostumar com esses nomes. Antecedente, consequente, antecedente da consequente, consequente da antecedente. Começa a misturar tudo lá dentro do cérebro. Mas se o cérebro tiver recurso para ir buscar, ele busca com tranquilidade. Tranquilão? Vamos para o próximo. Olha que exercício bonito. Esse próximo exercício que nós vamos fazer, né? Fica parecendo uma mistureba lascada, mas na verdade é uma mistureba lascada. Bom, eu tenho que tentar validar como verdadeiro as quatro declarações, tá? Tentando validar como verdadeiro, ou seja, se houver alguma hipótese das quatro declarações serem verdadeiras, aí eu só tenho uma alternativa, né? Que é a que diz as quatro meninas poderiam ser verdadeiras. Se não, nessa própria validação já vai surgir quem não é verdadeiro. Ou seja, quem é mentiroso, quem é, quem está dando uma declaração falsa. Então vamos ver a possibilidade dele. Ora, uma menina está dizendo assim, antes de ontem eu tinha oito anos. Legal. Pode ser? Pode. Mas qualquer um pode ter oito anos antes de ontem. Não, eu não, né? Eu tinha 15. Ah, não. A outra menina diz, ela tinha nove anos ontem. Legal. E a outra menina diz que no ano que vem ela fará 11 anos. Pô, mas peraí, se ela tem nove ontem, como é que ano que vem já vai fazer 11? Pulou um ano aí, né? Não. Olha só que legal. 2000, vou pôr qualquer data aqui, ó. 2010, tá? Dia 30 do 12. Dia 31 do 12. 2011. Dia 1º de janeiro. Tá? Digamos que nós estamos aqui. E a menina diz, antes de ontem eu tinha oito anos. E a outra diz, ontem ela tinha nove anos. Nove anos. Nove anos. É possível? É. Desde que, aqui em 31 do 12, seja o aniversário da menina. Tranquilo? Se o aniversário da menina for em 31 do 12, no dia 1º, eu posso dizer, ó, antes de ontem tinha oito anos e ontem já tinha nove. Porque ela fez aniversário ontem. Tranquilo? Se ela fez aniversário ontem dia 9, aqui ela continua com nove. Mas percebam que em 31 do 12, de 2011, ela fará aniversário de novo. Dez anos. E em 2012, no dia 31 do 12, ela fará 11 anos. Opa! Isso quer dizer, então, que dá certo o que todas as meninas disseram. Perceba, estamos aqui. Antes de ontem tinha oito anos. Ontem tinha nove. Perfeito. Fez aniversário em 31 do 12. Mas eu tô aqui, ó, tô falando disso em 2011 já. No final de 2011, que é o ano onde eu estou, ela fará 10. Então eu vou dizer o quê? Que no ano que vem, 2012, ela fará 11 anos. Tranquilão? Então, as quatro meninas poderiam ser verdadeiras. Desde que estivéssemos em dia 1 do 1, de qualquer ano, e ela fizesse aniversário em 31 do 12, de qualquer ano. É por isso que tem o poderiam. Se estivesse afirmando, as quatro meninas são verdadeiras, eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque há uma hipótese, há hipóteses, na verdade, muitas mais hipóteses, que isso não ocorra. E há uma única hipótese de que isso ocorra. Portanto, se há uma única hipótese, há hipótese das quatro estarem dizendo a verdade. Tranquilão? Próximo módulo, já entramos em anagramas. Estudem! Até mais!